A Super Live tá chegando! Você não pode perder a live com as novidades do Legend Festival 2021 e 23 somente aqui no canal, dia 23, as nube e meia! Música Alô, bom dia! Eu sou o Malalo e hoje eu vou estar aqui confirmando a minha presença na famosa Super Live do Legend Festival 2023. Como sempre, Legend Festival é o brabo, entendeu? É a celebração, então a revelação, os anúncios vão ser foda e no dia que tiver a livezona insana do Léo eu vou estar lá. Então é isso aí, é nóis, valeu, falou e até a próxima!